Vou programar aqui para 30 segundos. 30 segundos. Vou programar 30 segundos para ligar. 30 segundos para ligar o motor mais calente. Esse painel aqui para fazer como fosse o CRP. Vou programar a partir de parada. Pode ser qualquer motor. 30 segundos. Desarmou. Então, tem a sinadeira aqui que está comprovando isso. Se eu quiser, eu vou programar aqui. Vou programar aqui, vamos dizer, 5,5 minutos. Aí, abre aqui em ponto de fechadura. É isso aí. Você consegue diminuir a potência dele? Vê? A potência. Não, não, não. Só partiu. Deixa aí o ajustamento. Arquirem.